Música Início da década de 1960, no terreno cedido pela UFMG, começa a construção de um dos maiores e mais importantes estádios de futebol do país. Uma obra de engenharia que exigiu muito conhecimento de um grupo de engenheiros e técnicos, mas também de muita experimentação. Dos 28 gomos que formam o estádio, o de número 15 foi o primeiro a ser construído e serviu de modelo e testes para os demais. A equipe contou também com a força de milhares de operários. Mais de 3 mil chegaram a trabalhar ao mesmo tempo. Seu José França, funcionário mais antigo do Mineirão e que está aqui desde o início da construção, conta que era o responsável pela contratação da mão de obra. Em 1961 cheguei, em 9 de março de 1961 cheguei. Também trabalhei, a partir de 1962 que tomou um impulso. Aí nós já trabalhamos com 3 mil operários, 2 mil diurno e mil noturno, 24 horas interruptas. E lembra que a maior parte do trabalho era feita sem máquinas. Olha, a máquina que nós usamos foi só na terraplanagem, na estrutura e na fundação. Porque depois foi tudo do sistema convencional, com bitoneiro comum e o elevador era de manivela para levar o concreto para fazer a cobertura e foi construído com seriedade. Uma coisa que eu digo é isso. Isso nem terremoto joga essa estrutura no chão. Serviço pesado. Afinal, se comparado aos dias de hoje, o trabalho naquela época pode ser considerado rústico. Para se ter uma ideia, a resistência da primeira arquibancada foi testada assim, com o peso dos próprios operários que a construíram. Lotamos todos, lotamos o setor todo concretado com os operários. E eles pularam como se estivesse vibrando, como se fosse um jogo que estava sendo realizado. E muitos não queriam subir não, falaram, ó, isso vai cair, essa faz mais não, não tem o perigo. No dia da inauguração, nós estávamos tirando o escoramento ainda. Em janeiro de 2010, começou uma nova e importante etapa da história do gigante da Pampulha. Uma grande reforma feita para atender aos critérios da FIFA, em função da Copa do Mundo. Foram dois anos de obras e muitas mudanças. Da estrutura original, foram mantidas apenas a cobertura de concreto, as arquibancadas superiores e a fachada, tombada como patrimônio histórico e que, portanto, não poderia ser modificada. Quem fala dessas mudanças é o engenheiro civil Otávio Góes, gerente técnico do Mineirão. O campo foi rebaixado cerca de 3 metros e meio, a arquibancada avançou sobre o que era geral e debaixo da cadeira, a arquibancada superior, foi transformada em área de hospitalidade. Então a estrutura estágio mudou toda. E como você teve o rebaixamento na frente, de dentro do campo, e teve o rebaixamento do lado de fora para os estacionamentos, as colunas existentes para segurar o que ficou, teve que fazer contenções intertravadas para segurar cada uma das colunas. De uma maneira mais leiga que eu falo para as pessoas, cada coluna ficou com os fesses dentro de um vaso. E isso tomou quase um ano da obra. Então durante um ano nós ficamos fazendo contenções para poder iniciar a obra de fato, para segurar aquilo que ia ser preservado. Além da parte de contenção para se segurar o Mineirão Antigo dentro do Mineirão Novo, que foi um trabalho grande, que não aparece, tem um trabalho grande que aparece, que é a construção da cobertura. Essa cobertura é bastante complicada de ter sido feita. Foi um cálculo de engenharia bastante audacioso e bem complexo. Você macaqueava a estrutura de concreto para cima, fazia um pré-intestionamento travando ela para cima, na hora que você monta as treliças e o peso da lona, ela abaixa e volta para a posição que estava antes. Então fazer tudo isso é um cálculo muito preciso de área civil. Então foi uma obra que aparentemente não demonstra isso, mas colocar essa cobertura aqui em cima foi algo desafiador. Quando se fala numa edificação tão grandiosa, todos os números são superlativos. Foram instaladas 11 mil lâmpadas e 364 câmeras de segurança. Ao completar 50 anos de construção, o Mineirão é um estádio moderno, seguro, confortável e sustentável. Desde o início da obra, cuidando de todos os resíduos, tudo que foi demolido aqui foi usado dentro da própria obra ou foi aplicado em locais nobres, não houve descarte de nada. O ferro que foi desmanchado não foi descartado, o tijolo não foi descartado, a terra não foi descartada, tudo foi reaproveitado. E nesse critério de sustentabilidade, de reaproveitamento e na própria obra, de uso de equipamentos eficientes, de iluminação na parte elétrica, essa parte de automação que gerencia tudo isso, nós tentávamos conseguir a certificação de prata, pelo menos, e passamos da prata, passamos o ouro e somos certificados platino. Sendo o único estado de futebol, de fato, certificação platino na área de sustentabilidade. Para nós é um orgulho muito grande, uma obra desse porte, desse tamanho, desse vulto, ainda ter a premiação máxima na área de sustentabilidade. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto